J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer esse cartaz aqui para a grande festa de departamentos aqui da nossa igreja. Departamento de Missões, Senhoras, Varões e Mocidade. Para isso nós iremos utilizar os aplicativos Adobe Photoshop, CorelDRAW e o aplicativo PixArt. O Photoshop para remover o fundo, PixArt para aplicar essas luzes aqui que você está vendo no cartaz e o CorelDRAW para fazer a arte do cartaz, o cartaz em si, tá ok? A primeira coisa que eu fiz foi tirar as fotos dos departamentos, dos conjuntos. Então, indo lá na nossa congregação, reunimos os conjuntos e nós tiramos então as fotos deles. Perceba que eu coloquei aqui os componentes do conjunto posicionado à frente de uma parede branca da nossa igreja porque isso vai facilitar na hora de remover o fundo se você utilizar uma parede de cor única. A parede não precisa ser branca, mas ela tem que ter uma cor só e não ter muitos objetos atrás. Igualmente, aqui com a foto da mocidade, eu fiz a mesma coisa, tá? Coloquei esses componentes lá na igreja, reuni todos eles na igreja. Atrás tem uma parede branca, porque isso aqui será bem mais fácil para estarmos removendo o fundo, tá? E assim eu fiz com todos eles aqui também, o departamento de missões, né? A mesma coisa. Então, aí leva aí o pessoal aí que você vai fazer o cartaz, se for da tua igreja mesmo, se for na sua casa, põe sobre uma parede branca, pode ser uma parede azul, pode ser verde, pode ser qualquer cor, desde que as cores não sejam a mesma cor da roupa do pessoal. Mas mesmo assim, se for com a mesma cor da roupa, às vezes ainda dá para fazer também. Pronto, após tirar as fotos, vamos aqui para o Photoshop, que já se encontra aberto. Então, eu vou pegar a foto para remover o fundo. Vou pegar essa foto aqui, vou arrastar para dentro do Photoshop. Vou soltar aqui na área de trabalho do aplicativo, para que ele abra a foto para mim. Aqui eu vou apenas clicar em OK. Ele vai abrir a foto. Vou vir aqui em camadas, seleciono a camada, vou apertar CTRL J, isso vai tirar uma cópia. Vou selecionar a camada de baixo, vou criar uma nova camada aqui. Então, eu criei essa camada nessa posição abaixo da cópia que eu fiz. Aqui eu vou escolher uma cor, pode ser qualquer cor pessoal, só para dar um destaque aí na hora de você remover o fundo. Seleciono essa camada e vou aqui pegar o baldinho de tinta que está aqui, pego ele, dou um clique aqui. Perceba que a camada vazia ficou azul. Agora, eu vou selecionar a camada da foto aqui para remover este fundo. Bom, aqui agora eu vou vir e vou pegar esta ferramenta, a ferramenta seleção rápida. Vou ativar o sinal adicionar, um sinalzinho de mais aqui, esta opção. Vou clicar aqui, configura o seu tamanho e a rigidez eu coloco para zero. Pronto, como o fundo aqui é um fundo branco, será fácil de remover, então é só arrastar sobre ele e ir selecionando. Percebe que ele irá selecionar facilmente em volta do rosto das irmãs ali. Agora é só pressionar a tecla de deletar em seu teclado e apertar CTRL D. Pronto, o fundo da foto já foi removido. Para suavizar este escanto aqui, que foi o recorte da foto, o que você faz? Eu vou dar um CTRL Z, só para a gente voltar de novo a seleção, vai estar branco aqui. Você vem aqui em selecionar, você vem em modificar, vem em difusão e aqui você vai escolher 4 de difusão para esta foto aqui. Vou dar um OK, vou apertar deletar, perceba que agora o corte já ficou suave, não vai ter mais aquelas marcas grandes. Ela foi suavizada e agora ela tem um desfoque aqui. Esse desfoque vai ser legal, quando eu coloco ele naquele fundo iluminado, ele vai aparecer umas luzes lá e fica muito bacana. Agora o que sobrar na foto, que nós vamos remover com a máscara de recorte. Vou pegar aqui, máscara de camada, perdão. Vou ativar aqui uma máscara de camada aqui. Sobre a foto vai aparecer esse quadradinho branco, eu clico dentro do quadradinho aqui. Vou pegar a ferramenta pincel com a cor preta aqui à frente, pessoal. Nós vamos diminuir o zoom e eu vou aumentar nas áreas que eu preciso ainda eliminar. Diminuindo o tamanho do pincel, você vai apagar essas partes que sobraram em volta aqui. Do outro lado aqui eu tenho as cadeiras. O piso eu não vou tirar porque eu preciso desse piso ir. Eu preciso do piso, eu vou deixar o piso. Vamos eliminar aqui em volta das cadeiras. Aqui a área maior eu aumento o pincel. Então essa ferramenta, pessoal, deixa eu falar para você o seguinte. Essa ferramenta aqui, a máscara de camada, ó, máscara de camada, clicando dentro dela. Com a cor preta eu apago e com a cor branca eu restauro o que foi apagado. Se eu quiser devolver aqui o que eu apaguei, eu passo por cima. Se eu quiser apagar, ó, preto apago, tá? Então se você errar, é só você usar o branco para retornar, tá? Para restaurar. Então usando essa ferramenta com prática aí, com o tempo você pega a prática, você vai ver que é uma ferramenta muito fácil, né? De se utilizar. Pronto. Aqui eu vou apagar somente até nessa parte aqui, porque na parte aqui da cerâmica aqui eu vou utilizar uma outra ferramenta, que é a ferramenta laço poligonal, porque ela vai fazer esse corte reto aqui, que eu quero reto aqui, ó, tá? Aqui eu faço para cá. E aqui é só deletar. Só que está dentro da máscara de camada, tá? Então peraí, deixa eu vir aqui na máscara, clicar aqui, ó, fora dela e clico em deletar. E aperto CTRL D, tá? Para cortar reto aqui. Bacana? E assim a gente faz o recorte bonitinho da nossa foto. Vou voltar para dentro da máscara de novo. Dentro da máscara. Vou apagar agora essa risquinha que ficou aqui. Pronto. Ok? O piso nós vamos deixar aí. Pronto. Agora eu vou selecionar a máscara aqui, eu vou clicar dentro dela com o botão direito do mouse, vou em aplicar máscara de camada. Vou eliminar essas camadas de fundo que tem aqui embaixo, aqui, ó. Vou eliminar elas aqui, eu vou vir aqui na lixeirinha, vou excluir, tá? As duas camadas, ok? Pronto. Excluindo as camadas. Agora vamos mudar essa imagem para CMYK, vou vir aqui e editar. Vamos converter para perfil aqui, ó, converter para perfil. Aqui eu vou colocar com a TED Fogra ISO 1000. Esse aqui, ó, com a TED Fogra 39, perfil de cores, eu coloco aqui esse ISSGB 1900.21, ok? E aqui eu vou só clicar aqui em OK para confirmar. Agora essa imagem ela é CMYK, ela não é mais, ela não é mais RGB, tá? Bom, agora aqui eu vou vir aqui e vou dar uma clareada na foto, ok? Então, já vamos vir aqui nessa opçãozinha aqui, ó, vamos vir aqui em brilho contraste. Vamos aumentar um pouquinho aqui o brilho da foto, ó, para dar uma clareadinha nela aqui. Aumenta um pouco o contraste também. Veja, já ficou legal. Vamos adicionar aqui também o níveis aqui, curvas. Vou colocar em curvas. Em curvas eu vou colocar uma curva automática aqui, ver se dá certo. Vou colocar aqui mais claro. Então, veja só que a foto já ganhou mais vida, pronto. E só isso aí já é o suficiente para nós. Vamos aqui em arquivo. Vamos em salvar como. E aqui eu vou colocar PSD do Photoshop, ó, Photoshop.psd. Eu vou escrever aqui irmãs, tá? É, senhoras. Sem. Senhoras. Pronto. E vou salvar na pasta onde nós vamos fazer o nosso cartaz. Pronto. Aqui eu vou salvar aqui nessa pasta aqui, tá? Ok. Pronto. Já salvei a imagem. Agora eu posso fechar o Photoshop. Para recortar as outras imagens, o processo vai ser o mesmo, pois as fotos são iguais, tá? Então, não vou mostrar cortando elas, não. Eu já removi o fundo delas. Então, vou fechar o Photoshop. E agora vamos abrir o CorelDRAW. Vou abrir o CorelDRAW 2018, que eu estou utilizando a última versão do CorelDRAW. Mas você pode utilizar o CorelDRAW X7, X8 ou superior, dependendo da data que você estiver assistindo a este vídeo. Então, aqui agora eu vou criar um novo documento. Aqui, ó, nós vamos colocar o tamanho A3. Aqui CMYK. E aqui você deixa 300 dpi, tá ok? E aqui você clica aqui em OK para confirmar a criação do documento. Agora vamos adicionar aqui em Layout. Vamos configurar página. Coloca aqui, ó, área de sangramento 4 milímetros, tá? 4 milímetros. Você vai clicar aqui em marcar, mostrar a área de sangramento. Marca esta opção. Volta aqui em linha guia. Vai em pré-definições. Vai em pré-definições definida pelo usuário. Marca opção margens. Vamos colocar a margem aqui de 5 milímetros. Eu sempre trabalho com a margem de 5 milímetros, que eu acho que fica melhor, tá? Bacana? Marca a opção espelhar margens. Clica em aplicar pré-definição. Clica em OK. Pronto. Já está definida a área onde será feito o nosso projeto, o nosso cartaz. Aqui tem essas linhas aqui. Vou vir aqui e vou marcar. Alinhar página, objetos e diretrizes, tá? Vou vir aqui na opção editar. Aqui, ó. E vamos... Editar não. Exibir. E vamos marcar guias dinâmicas de alinhamento. Vamos deixar marcadas as guias dinâmicas de alinhamento. Vou pegar essa linha guia daqui, ó. Vou colocar na borda da página branca, né? Essa página branca aqui, pessoal, é a parte do limite do nosso cartaz. Nosso cartaz, na verdade, é essa área branca aqui, tá? O que passar disso é a área de sangramento, ok? E agora vamos adicionar uma imagem de fundo, dando dois cliques aqui, ó. Dois cliques. Vou pintar esse fundo aqui de preto, ok? E vou puxar essa borda preta até essa margem aqui, que é o sangramento, ok? Nós faremos isso nas quatro bordas dela. Pronto. Agora, antes de começar a minha arte, eu vou buscar o cartaz que eu já criei como prévia. Para mim, ter uma referência para criar esse cartaz, né? Para fazer o template, fazer do jeitinho que está lá. Eu vou pegar ele aqui, vou arrastá-lo para dentro aqui. E vou emparelhar ele aqui junto com esse que nós acabamos de criar aqui. Para a gente poder, então, ter uma referência aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar ele aqui. Pronto. Então, vamos criar primeiramente o nosso template. Vou pegar. Vamos fazer umas marcações aqui primeiro, tá? Primeiro, eu pego a linha guia. Eu vou marcar aqui a área do cabeçalho. Então, essa primeira parte aqui está destinada ao cabeçalho, que é onde virão esses textos aqui de cima, certo? Então, aqui, o que você precisa entender aqui, ó. Você vai olhar aqui dentro da minha folha. Eu vou ampliar o zoom para você ver. Tem uma linha verde aqui que fecha ela aqui. Essa linha verde representa a área de sangramento. Tudo que eu fizer, pessoal, tem que estar dentro dessa área de sangramento aqui. Logotipo, texto, tudo aquilo que não puder ser cortado, tá? O que passar dessa área azul, dessa linha azul que você está vendo aqui, ó, é o sangramento onde o cartaz será cortado, ok? Então, vamos lá. Então, criamos aqui a parte do cabeçalho. Vamos marcar, então, aqui com as nossas linhas guias. Vou colocar o zoom para essa área aqui, para dividir a parte onde irá estar a foto das pessoas. Então, aqui, a foto, né? Ela vai vir mais ou menos aqui. Olha, veja que eu já vou determinando aonde vai ficar cada objeto na minha cena, para depois eu não ter trabalho e estar removendo, mudando as coisas de lugar. Eu vou pegar aqui também, já vou determinar a largura da foto das irmãs, o espaço da foto dos outros departamentos que estão embaixo. Eu vou deixar tudo definido, ó. Está vendo? Já está tudo definido aqui, tá? Agora, é aqui, esse objeto aqui também, eu vou definir o espaçamento para ele aqui também, é para colocar tudo no lugar certinho, tá? E aqui também, a parte onde vai o endereço e o que vai sobrar aqui, a data. Pronto. Então, já temos definido todos os elementos que vai compor a nossa arte. Uma vez que nós já definimos isso, então, vamos começar a trabalhar o projeto. Então, eu vou pegar a ferramenta retângulo, tá? Dentro dessa marcação da área verde, aqui, eu começo a colocar meus objetos na área em que foi definida para eles. Vou pintar aqui de branco, aqui para fazer essa parte aqui, onde será o endereço, ok? E aqui, pessoal, eu vou pegar uma outra ferramenta retângulo novamente, vou fazer um retângulo fino e vou usar esse retângulo como se fosse uma faca para fazer esse corte aqui. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou dar um clique sobre ele, vou rotacionar esse retângulo aqui, ó, fazendo esse movimento, tá? Eu vou selecionar, trazer aqui. Com ele selecionado, pressionando a tecla Shift, vou clicar sobre o branco, vou aqui em aparar, pronto, ele vai aparar, vou pegar ele aqui, vou arrastar, vou deletar, teremos objeto aqui para nós fazermos essa parte, ok? Pronto. Aqui, vou pegar um retângulo e vamos fazer essa área aqui, onde será essa área branca. Agora, não importa a ordem, já está tudo dividido, então, você pode colocar na ordem que você quiser. Então, vamos colocar essa parte branca, ela vem daqui, ó, desta área, né, até esta área aqui. Nós já determinamos isso, ó, tá? É para isso que serve essa marcação. Se é branco, eu vou pintar, então, de branco, tá? Na verdade, isso aqui não será branco, né? Vai ser um azulzinho, bem clarinho. Então, eu vou pegar aqui, vou escolher esse azul aqui. Então, esse fundo aqui, ó, será esse azulzinho, tá? Bacana. Então, agora, vamos fazer aquela parte amarela, depois, por último, a gente faz esse corte aqui. Eu vou pegar esse amarelo, que está ali em cima, ali, vou fazê-lo aqui na área que eu determinei, ele vai ser nesse espaçamento aqui, ó, pronto, o amarelinho lá, tá? Vou pintar ele de amarelo para a gente observar, ó, tá? Aqui eu dou um clique com o botão direito, vou convertê-lo em curva. Vou pegar a ferramenta forma, tá? Eu vou dar um clique mais ou menos aqui, ó, deixa eu puxar ele, ele está um pouquinho pequeno, vou puxar ele um pouquinho mais para cá, pronto. Vou dar dois cliques aqui, um nó foi adicionado. Agora, eu vou eliminar esse nó dando dois cliques. Terei esta forma aqui. Bacana? Agora, pessoal, para a gente fazer, para a gente fazer esse gradiente ali, eu seleciono ele aqui, ó, tá? Eu pego a ferramenta de seleção. Eu vou pegar o baldinho aqui, que é o preenchimento interativo, e vou clicar aqui. O amarelo já está em cima, eu coloco um laranja na parte de baixo. Pronto, já tem o gradiente criado, ok? Agora, então, falta fazer esse outro objeto ali. Então, eu vou pegar esse outro objeto, vou posicionar ele aqui, que é o objeto onde irá o nome, né, deixando alinhado, tá? Ó, pintei aqui, e aí vou puxar ele um pouquinho mais para cá, assim, aqui, botão direito do mouse, vamos converter em curva. Pega a ferramenta forma, ok? Agora, eu pego aqui, vou dar dois cliques para adicionar um nó, e elimino esse nó aqui dando dois cliques sobre ele, terei essa forma. Pronto. Nosso template já está montado. Agora, aqui, nós podemos fazer a composição e estarmos criando os nossos projetos. Bacana, pessoal? Agora, nós vamos buscar, primeiramente, a imagem de fundo, e aquela imagem ali da igreja que está ali por baixo. Então, eu vou ali importar, tá? E nós vamos na pasta onde salvamos a imagem. Vou pegar essa imagem aqui, vou importar ela, vou jogar aqui, ó, tá? Agora, aqui, eu vou ampliar ela para esse quadro aqui, ela vai ficar aqui dentro, desse quadro azul aqui, ó, tá? Vamos ampliar ela para essa região, vou cobrir toda essa parte azul com essa foto. Então, eu vou pegar aqui, vou puxar até a margem da foto, ok? Agora, aqui, a gente vai pegar aqui a borda dela, jogar aqui, ó, alinhar aqui, e essa parte que sobrar aqui, a gente já para. Para parar, eu pego a ferramenta forma, que é a F10, seleciono esses dois nós dela aqui. Basta puxar um dos nós que o outro vai junto, porque eu já selecionei os dois, vou levá-lo até a borda do cartaz aqui, tá? Pessoal, bacana, até a margem azul aqui, ó, pronto. Então, lá está a nossa foto ali. Agora, eu seleciono essa foto, pessoal, e vamos aplicar uma opacidade. Eu clico aqui na transparência, vou aqui e coloco uniforme, tá? Veja que ela vai ficar meio azulzinha assim, ó, aparecendo lá por trás. Bacana? Então, está aí, a nossa primeira imagem já foi colocada. Agora, nós vamos colocar, vou primeiro aqui em arquivo, salvar como, e salvar as alterações do nosso projeto. Então, nós vamos fazer aqui, cartaz, eu vou colocar aqui, né? Já salvei, porque se o CorelDRAW der pane ou der queda de energia, a gente não perde nada, porque o nosso projeto já está salvo, ok? Então, eu vou pegar a ferramenta texto e vamos digitar o cabeçalho. Então, eu vou digitar primeiramente a palavra VEM AÍ, é a primeira letra maiúscula, ok? Digito, bonitinho aqui, palavra VEM AÍ. Vou pegar, eu vou pintá-la de branco, pego aqui, pinto de branco, vou colocá-la aqui nesta área aqui, vou diminuir o tamanho, tá? Vou pegar a ferramenta texto novamente, vou digitar a palavra A GRANDE, dou um espaço, escrevo A GRANDE, vou digitar aqui de fora, agora tudo maiúsculo, tá? Agora, eu vou clicar aqui e vou digitar a palavra FESTA, ok? Está tudo separado, pronto. Agora, eu pego primeiramente a palavra FESTA e vou pintá-la de amarelo aqui, vou pintar esse aqui também de amarelo, eu escrevo fora do cartaz e depois jogo para dentro, tá? Vou puxar para cá e vou ampliar para preencher essa área, basta puxar por essa alça aqui, tá? Mas o tamanho certo, eu só vou saber após colocar a fonte. Então, vamos selecionar os dois textos, pressionando a tecla SHIFT, eu seleciono os dois, vou vir aqui em FONTES, tá? Vamos escolher a fonte, vou colocar esta fonte, ó. Dê pausa no vídeo, eu vou dar um zoom aí, ó. Copia o nome, vai lá no site da fonte.com e baixa a fonte para você estar utilizando. Pronto, agora é só ajustar aqui, né? Aqui nesse espaçamento que está definido, pronto. Então, nós temos aí a palavra A GRANDE FESTA, né? Colocado aqui nesse espaçamento, vou ajustar ele direitinho aqui, bem bonitinho, bacana, né? Agora, eu vou pegar essa aqui, vou colocar aqui também uma outra fonte, será essa fonte aqui, ó, tá? Ó, pronto. Eu vou ampliar e a palavra vem aí, deixar bem aqui, bacana. E agora, vamos colocar um gradiente aqui, vou selecionar, vou pressionar a tecla F11, F11, tá, pessoal? Então, o atalho para o gradiente, virei aqui, vou escolher esse gradiente dourado aqui. Lembrando a vocês que esses gradientes não vêm por padrão no CorelDRAW, você tem que baixar e instalar, tá? Eu tenho no meu canal esses gradientes. Lá no meu canal, entra no canal e procura lá, gradientes metálicos para CorelDRAW, e que você vai encontrar esses gradientes lá, tá? E você pode estar baixando, tá bom? Vou pegar aqui, vamos configurar aqui a letra, para ficar bem bacana, né? Ok. Ok, aplico o mesmo gradiente ao texto de cima, e eu vou aplicar um contorno branco a esse texto. Basta clicar sobre a cor branca, né, contorno branco lá, para dar um relevozinho a ele aí. Vou aumentar esse contorno vindo aqui, pessoal. Vem aqui, eu vou em F12, porque aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a escala com objeto e atrás do preenchimento, tá? Faça isso em tudo, sempre que você utilizar contorno, marca a opção escala com preenchimento, tá bom? Eu vou aumentar a espessura dele aqui, para... cadê? Um e-mail. Vou clicar em OK, pronto. Um e-mail ficou ótimo, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Eu vou agora buscar o logo da igreja, vamos importar aqui o logo, né? Vou pegar ele aqui, vou selecionar, ok? E vou posicionar ele aqui na posição onde tem que ficar. Vou colocar ele bem em cima mesmo aqui, tá? Para me poder colocar a foto do pastor-presidente e do pastor-dirigente da congregação aqui abaixo do logo da igreja, tá? Ok. Pronto. Agora eu vou importar a foto do pastor-presidente. Vou pegar aqui o pastor-presidente e o pastor-dirigente. Vou selecionar logo a foto dos dois logo, vou importá-las para cá, né? Veja, eu gosto de trazer nas fotos, eu não gosto de trazer todas as fotos para a área de trabalho ao mesmo tempo, não. Gosto de trazendo elas por etapa. Então, a foto do pastor-presidente já está aqui na posição. A foto do pastor-dirigente, vou colocá-la aqui, tá? Na posição, bem aqui. Aqui a foto do pastor-presidente, ela está na frente desse objeto branco. Ela precisa ficar por trás aqui para fazer uma paragem do dirigente, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou organizar, vou ordenar, vou na opção atrás e vai aparecer essa setinha. Eu clico aqui no branco, ela vai ficar lá atrás. Pronto. Agora é só pegar aqui e colocar o nome dos pastores aqui abaixo, pessoal, tá bom? Vou digitar o nome deles aí. Essas partes de digitação, eu já digitei aqui em cima. Como você já viu como eu digito, eu vou pular elas, que é para a gente ganhar tempo no vídeo, para o vídeo não ficar grande demais, tá bom? Então, vou inserir, então, as imagens logo aqui, que é para você aprender. Antes de inserir as imagens, eu preciso fazer o template delas, tá? Bom, nós já temos a demarcação de onde será o template. Então, eu vou pegar uma ferramenta retângulo aqui. Vamos criar um retângulo nesta área. Essa aqui é a área onde irá a foto da mocidade, né? Então, aqui vai a foto da mocidade, eu vou pintar de branco, tá? E aqui vai a foto, ali a foto das irmãs, perdão. E aqui embaixo, nessa área, que eu vou colocar esse retângulo, vai a foto aqui do departamento de evangelismo e missões e também da mocidade. Bacana, né? Então, agora nós precisamos trazer as fotos. Antes, vamos selecionar essas duas imagens e vamos pintá-las, vamos dar uma transparência para elas. Eu vou vir aqui em transparência, vou colocar uniforme, tá? Quando eu fizer isso, ela vai revelar as imagens que estão por trás delas. Ela vai ficar assim, tá? Bom, eu vou alterar um pouquinho essa opacidade aqui. Ela está em 50%. Deixa eu vir aqui e colocar um pouquinho mais para cá para aparecer mais as pessoas. 70% a 60%, 66% ficou ótimo, né? Está mostrando lá as pessoas por trás. Então, vou colocar aqui 66% a 70% de opacidade nesses objetos aqui. Pronto. Bacana. Está muito bom. Agora, vamos buscar a primeira foto. Vou lá importar. Vamos pegar a foto das irmãs ali, tá ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a foto que nós recortamos, senhoras, né? Lembra que nós recortamos. Vou importar. Coloco a foto das senhoras. Vou redimensionar ela lá para aquela área ali do template que está reservado para elas, tá? Eu vou colocar aqui dentro dessa região aqui, para cá, ok? Ela é aqui, ó, tá? Ok. Posiciono ela aqui, encaixa aqui. Bom, agora eu vou buscar a foto dos missionários. Vou pegar a foto dos evangelistas, né? Vamos lá. Dos irmãos que fazem parte do departamento de evangelismo, ok? Vamos lá. Posicionamos as duas fotos. E agora vamos pegar esse template aqui, pessoal, e vamos fazer um corte nele. Vou pegar a ferramenta retângulo. Vou selecionar aqui, ó. Vou pintar de azul. Essa cor que eu estou pintando aqui, pessoal, é só para dar um destaque, para a gente saber, tá? Eu vou colocar aqui. Vou dar um clique aqui. Vamos fazer essa rotação aqui, para fazer uma coisa mais bem bonita, né? Um negócio bacaninha, né? O que a gente faz aqui, está muito largo, né? Vou estreitar ele um pouquinho mais, para a gente fazer o corte aqui, tá? Agora eu vou selecionar esse objeto aqui. Pressionar a tecla Shift. E eu vou clicar aqui para cortar a foto aqui. Eu vou pegar a foto dos irmãos aqui. Eu faço tela um pouquinho para cá, né? Vou só rotacionar ela para o outro lado aqui, ó, né? Porque tem que ser esse outro lado aqui. Que é igual está lá. Eu quero fazer do mesmo jeitinho que está lá no outro que eu fiz ali. Pronto, eu selecionei aqui, pessoal. Basta agora pressionar a tecla Shift. Clica aqui nesse retângulo e vai em Aparar, ó. Pronto, ela parou. Quer ver, ó? Selecione e arrasta. Vai ver que está cortada aqui, ó. O template está cortado, ó, tá? Então agora, para jogar a foto lá dentro, basta você selecionar a foto. Clica com o botão direito. Power Clip dentro e clica aqui, ó. Pronto, a foto foi cortada. Está vendo que ela ficou aqui dentro, ó, tá? Agora, para redimensionar a foto, você seleciona a foto. Pressiona a tecla Alt e dá um clique sobre a foto, ó. Pressionou a tecla Alt e dá um clique sobre a foto. Vai aparecer essas bolinhas. Você pega aqui, ó, e ajusta, ó. Puxando aqui essas alças de ajuste, essas bolinhas aí. Vou puxar para cá. Deixar ela aqui bem aqui nessa posição. Que é para poder aparecer a igreja lá atrás, lá, né? E a multidão lá. Porque o nosso objetivo é que apareça lá, né? Pronto, então vou redimensionar aqui direitinho para não cortar a foto das irmãs, né? Ó, pronto. Deixar aqui mais ou menos aqui. Pronto. Está aí as irmãs. Deixa eu colocar aqui para aparecer um pouco a multidão lá atrás. Bacana. Agora vamos pegar aqui os irmãos. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos botar o direito. Power Clip dentro. Clico aqui. Eles já estão lá dentro. Tá ok? Bom, eu percebo que eu vou precisar de mais espaço para a foto das irmãs do que para a foto dos missionários aqui. Então, eu vou pegar a foto dos missionários aqui. Eu vou pressionar a tecla Alt. Ó, vai aparecer a seleção. Vou arrastar um pouquinho para cá. Tá? E eu vou dar mais espaço para as irmãs aqui. Tá? Então, eu vou para isso. Isso aqui é um objeto Power Clip. Ele é um objeto só. Para mim poder mexer nisso aqui, eu vou ter que separar. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou aqui, ó. Separar, fazer Power Clip de curva. Atalho, Ctrl K. Eu terei esses dois objetos separados. Legal? Né? Pronto. Uma vez que eu tenho isso separado, agora eu vou poder estar modificando aqui. Então, eu vou pegar a ferramenta Forma, ó. Seleciono os dois nós que tem aqui. E eu vou arrastar até o limite aqui, ó. Tá? Do espaçamento dos varões. É com a ferramenta Forma, pessoal. Não é com a ferramenta Seleção, não. Tá? Ó. Pronto. Para eles, eu só preciso desse espaço. E agora eu vou selecionar com a mesma ferramenta Forma os dois nós da figura das irmãs aqui. Eu seleciono um nó aqui. Seleciono Shift. Seleciono outro aqui. Os dois nós eu arrasto, porque eles vão iguais, ó. Ó. Não tá selecionado os dois. Pega aqui e arrasta, ó. Tá? Ó. Para dar espaço para elas. Pronto. Né? Bacana. Agora eu vou selecionar a foto. Pressiono a tecla Alt. Vou selecionar a foto delas. E, ó. Agora eu posso ampliar mais a foto das irmãs aí. Para ficar legal os nossos cartazes, né? Ó. Bacana, né? Pronto. Bom, pessoal. Para adicionar as fotos de baixo, o processo é o mesmo. Então, eu vou dar pausa no vídeo. Vou voltar com as fotos e com todo esse texto já aqui, ó. Digitado para a gente ganhar tempo no nosso vídeo. Combinado? Pronto, pessoal. Já adiantei. Já coloquei aqui alguns textos e as imagens. Agora, para adicionar essas luzes que você está vendo no cartaz aqui ao lado. É antes de adicionar os textos de cima. Nós vamos salvar essa imagem aqui. Então, eu vou pegar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Eu vou selecionar somente essa parte azul aqui, ó. Que tem a transparência, tá? Eu vou selecionar somente ela e arrasto para fora. Deixando aquela parte preta ali. Tá ok, pessoal? Agora, nós vamos exportar isso aqui para PNG. Então, eu vou vir aqui, exportar. Tá? Eu vou colocar aqui tipo. Clico na setinha aqui. Escolho PNG. Tá ok? Eu vou colocar aqui fundos. Eu vou colocar aqui em fotos para eu salvar essa. Achar ela. Eu vou colocar aqui fotos. Fundos, né? Fundo de fotos. Pronto. Só para identificar. E no Xai PNG, vamos exportar apenas selecionados. Marca a opção aqui, apenas selecionados. Que é para exportar só aquela imagem ali, tá? Aqui eu deixo marcada a opção transparência. E vou clicar em OK para salvar a imagem. Pronto. Essa imagem já foi salva. Em seguida, pessoal, você vai abrir esse aplicativo aqui, ó. O PixArt Computador. Se você não tem ele instalado no seu computador, você vem aqui na loja do Windows. Clica no menu iniciar. Vem na loja e você digita aqui, ó. Na pesquisa aqui. Digita na pesquisa PixArt ali, que ele vai aparecer ali, tá? É só baixar, instalar aí. Ele é gratuito, tá bom? Pronto. Após instalar ele, vamos iniciar aqui. Vou iniciar ele. Aqui nós vamos em editor. Agora vai aqui em recente. Vai na galeria. Abra a pasta do seu computador onde você salvou a imagem. Seleciona a imagem e abre ela. Assim que a imagem aparecer, fecha essa propaganda. Sempre vai ter uma propaganda aqui, tá? Vem aqui, ó. Clica aqui em reflexo de flash. Escolha a iluminação que você quiser colocar. Vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar aqui na base, que é o mesmo que nós colocamos no outro. Vou aumentar o tamanho aqui. Vou colocar pouca, pessoal, que é para não sujar o cartaz. Não contaminar o cartaz, né? Vou colocar aqui. Coloca aqui. Essa vermelha aqui eu não quero. Vou deletar ela. Eu coloco outra azul. Agora eu vou colocar essa aqui, ó. Lembrando que essas luzes, elas só pegam em áreas mais escuras, pessoal. A parte muito clara, elas não aparecem, não. Tá? Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Nessa região. Com cuidado para não... Eu não quero que pegue em cima das fotos, das pessoas, dos conjuntos, para não deixar as fotos dos conjuntos apagadinhas, tá? Então, tomo cuidado aí. Seja criterioso na hora de colocar essas luzes, tá? Vamos agora em compartilhar. Vai em salvar privado. Vai em publicar. Vai em salvar na galeria. Aqui, ó. Escolha a pasta. Vamos salvar na mesma pasta. Colocar aqui png. Não vai fazer muita diferença mesmo, mas eu vou colocar png. Pronto. Apareceu salvo. Tá salvo. Vamos voltar para o core. Vamos importar. Pega ela. Aqui está. Fica importar. Fica aqui. Ela veio maior do que o tamanho, mas a proporção é a mesma. É só você reposicionar no mesmo local onde ela estava antes, ó. E já temos o local definido para ela aqui que nós marcamos. Pronto. Vou colocar aí. Pronto. Ela vai encaixar certinho, né? Porque ela já foi feita aqui, então não tem erro aí, tá? Pronto. Colocamos já as fotos aí do nosso... Dos nossos conjuntos. Agora é só adicionar aqueles textos. Bom, para adicionar esses textos aqui, eu vou dar pausa e voltar com eles aqui, porque não há necessidade, né? De eu mostrar digitando eles. Pronto. Pronto. Coloquei as informações necessárias ali. Voltei aqui só para mostrar para vocês a edição da foto aqui do pregador. Você vai pegar a foto do pregador, você importa ela, né? Vai vir assim. Aí você pega a ferramenta de transparência e você dá um acabamento na base dela aqui, Puxando a transparência na base para ela se fundir com o fundo ali, ó. Olha só. Bacana? E aí agora você pega aqui e coloca o nome, né? Vou colocar a foto dela passando um pouquinho e coloca o nome aqui do pregador aqui embaixo aqui, tá? É... Vou colocar mais nesse cantinho aqui para não pegar em cima da foto das irmãs ali, ok? Vou ter que diminuir aqui o nome. Pronto. Coloquei a foto da pregadora que vai pregar aqui no departamento das irmãs. Mas aqui nos irmãos aqui, ó, da mocidade é o mesmo processo, tá? É a mesma coisa. Ó. Colocou lá. E a gente agora coloca, vou subir ele um pouquinho mais ali. Não tem problema esse cabeça dele pegar lá em cima, não tem problema não, tá? E vou colocar aqui o nome dele aqui, tá? Embaixo aqui, ó. Pronto. E assim, pessoal, já coloquei as outras para adiantar, tá? Então, vou deletar isso aqui, isso, dá um F4 e o nosso cartaz. Ele está pronto, pessoal. Aqui está o nosso cartaz pronto. Como o vídeo já está bem extenso, pessoal, nós vamos deixar para salvar e exportar na próxima aula. Então, vou fazer a segunda parte, tá? Se não é exportar para o Facebook e salvar o cartaz e configurar ele para a impressão, tá bom? Então, vamos iniciar essa videoaula aqui. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá ok? Então, é assim, pessoal, um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau! Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção Todas. Clique em Salvar. Pronto! Agora você tem acesso a todas as videoaulas.